Bom dia, bom dia com alegria, que bênção, que privilégio meu ter você aqui comigo. Que Deus te abençoe, que o povo cigão te bendiga e que você seja esplendidamente luz. Hoje, em poucas cartas, nós vamos ver o que o futuro, o que está no seu destino aí, no amor. O que está predestinado para você no amor. É inacreditavelmente incrível, não é? Você e eu, juntos, para mais um dia. Vamos à nossa oração, o penúltimo dia da oração do amor a Ele. O reconhecimento do nosso amor por Ele. Do quanto nós almejamos ser luz na vida do universo, no mundo. Porque nós somos um pedacinho dEle. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que assim seja. Bora lá. Eu vou baixar a câmera. Hoje, só menino aqui na mesa. Ai, estão me achando. Ai, que delícia. Só. Oh, Cristal. Tome vergonha na cara. Cigano Iago, Pablo, Ramírez. E ele, 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 quem? Ele sempre. O Poderoso Vladimir. Cigano desta mesa. Do outro canal. Daquele canal pequeno Iago. Eu tinha, no Dois Corações e uma só magia, o Pablo como meu cigano de mesa. Mas, como eu estava muito atarefada, não podia mais continuar. Porque eu ainda tenho daquela campanha. Ai, meu Deus. Muita pergunta para responder. Eu tive que dar uma paradinha lá. Compromisso assumido é compromisso. E o meu compromisso é aquelas pessoas que me pagam. Eu tenho que responder. Peço um milhão de perdão por estar atrasada. Mas, ouve aí. Sexta-feira santa, eu não mexo com carta. Sábado de Páscoa, domingo de Páscoa e segunda de Páscoa. Visita, visita, visita. Foram dias que eu não pude trabalhar. Então, agora eu tenho até dia 25. Porque depois vem visita do Brasil. E eu vou europear. Vou passear pelas Europa fora. Não sei para onde vou. Nem para quando venho. Enfim. Então, eu deixarei. Todos os dias eu trarei um vídeo. Vocês vão estar me vendo, fazendo vídeo em hotéis diferentes. Em lugares diferentes. Cada dia em um lugar. Mas eu vou estar trazendo vídeos todos os dias. Todos os dias. E todos os dias. Porque vocês são os meus amores. O meu coração se enche de alegria. A minha alma transborda. Gratidão por todos vocês. Gente, vocês sabiam que a gratidão é uma coisa inacreditável? Momento. Olha, pode ser a maior encrenca que você está. Sem grana. O amor que não te dá bola. Acorde e diga obrigada, Deus. Eu estou viva. Se você fizer disso um hábito. Você vai se assustar com o que vem para ver você. As bênçãos que estão reservadas para você, vão começar a chover em você. Estou te desafiando. Não acredita? Vocês viram que passou uma luz? Volta o vídeo e olha. Bem rapidinho, passou uma luz. Bem assim. Eu estou te desafiando. Comece a agradecer todo dia para Deus pela vida e por tudo que você tem, por menos que seja. Eu te desafio. Eu quero que você depois me diga se não ficou mais feliz. Topa? Vou anotar isso. E vou cobrar de vocês aqui. Vamos rezar. Ai, meu Deus. Que coisa boa. Como eu sou feliz que vocês estão aqui. A oração do amor para Deus. Como sempre digo, olha esta oração sentindo Deus. A vida pulsando em você. Ó, Suprema Amada Presença, dentro de toda a vida, agora e sempre, vivencio o eterno amor do seu coração. Eu, conscientemente, entrego meus veículos internos e na unidade do eu sou, eu sinto a sua manifestação. E assim, me fundo com a natureza do amor de vosso ser, tornando-me um foco de puro amor em seu coração. Transformo-me na harmonia do meu verdadeiro ser. Uma joia rara em sua coroa de adoração. O caminho que transito na vida conduz-me unicamente ao amor. Meu veículo de luz irradia o amor e transmuta o passado. Meu corpo físico, pleno de amor, chega a ser brilhante e invulnerável. E na chama da vida eterna, no coração, inclino-me ao fogo sagrado. O amor em minha mente com intensa devoção. O amor em meus pensamentos, sempre irradiando, asseguro a expressão de seus pensamentos divinos. Eu reafirmo que Deus é o único poder atuando, como eu sou pensando, sentindo e recordando o amor. Sei que o Cristo cósmico está trabalhando através de mim em toda a experiência. E readiando a todos os filhos do amor, amor, sabedoria, pureza, cura, paz, transmutação e opulência. E nessa consciência do despertar, amor, o amor do Pai, da vida, expande-se para ascensionar. E meu espírito se converte no Espírito Santo. A toda vida que eu prometi amar e libertar com o amor, eu magnetizo todas as bênçãos de Deus para mim. Eu sou o Espírito do amor, penetrando na forma visível e invisível. E com o amor, eu irradio todas as bênçãos da vida ao meu redor, até que seja atraído de volta ao todo indivisível. Eu sinto as pulsações do amor em toda a vida e a continuidade do amor em toda a experiência. Eu sou o me ensinou que tudo que alguma vez tenha conhecido o amor e a sabedoria, a paz e a consciência, tudo é amor. Eu nasci do amor. Eu sou evoluindo através do amor. De regresso, acenderei o amor. Eu sou todo o amor. Eu sou grata. Assim seja, assim já é. Amém. Cigano Iago. Cigano Pablo e Cigano Ramírez. Deixa eu só recolher essas pedrinhas e colocar o dos devidos ciganos. Ramírez, Iago e Pablo. Vamos lá. Em poucas cartas, esses belíssimos, incríveis, maravilhosos ciganos de luz vão contar pra você o que está no seu destino no amor. Nós vamos ver que tipo de energia você irradia, assim nós já saberemos que tipo de energias você atrai. Seguendo Iago, você que escolheu o Pablo e você... Que vibrou na energia do Ramírez. Eu vou trazer o momento da tua alma, porque aqui eu vejo o teu destino no amor, literalmente. Também vou trazer... Uma mensagem... Da mera sorte pra você. Algo especial. Eu amo esse oráculo. Obrigada, Marinete. Obrigada, Marinete. Você que trouxe pra mim lá do Brasil. Pra você que vibrou na força do cigano Iago, na força do cigano Pablo e na força do cigano Ramírez. O seu destino em poucas cartas. Eu vou separar o terceiro deck, o cigano Ramírez. Ai, meu Deus. O cigano Pablo e nós vamos começar com o primeiro deck, o cigano Iago. Em poucas cartas, o teu destino no amor. Para você que escolheu essa pedra de rio, você irradia na energia da espiritualidade, da abertura, da flexibilidade, do aprender espiritual, do evoluir espiritual e das fantasias que te levam à cocriação. Olha que incrível esta carta. Esta energia na qual você vibra. Isso significa que você está atraindo somente energias puras e saudáveis. Energias de transmutação. Não importa o que você esteja passando, se você vibra nesta energia, tudo pra você será de abertura para os seus caminhos. Eu vou pegar os três logo. As vezes você se sente um pouco perdido, até porque as vezes você não tem a certeza, você não consegue ver claramente o que é o ego e o que é de verdade. Mas você está começando a expandir uma nova consciência, onde você saberá exatamente distinguir se é teu de alma ou se é ego querer algo e de repente aquele algo nem ser tão importante quanto você imagina ser. Você às vezes se sente um pouco nesse labirinto, mas você está sendo abençoado num momento de crescimento espiritual na tua vida. Um momento onde as coisas começam a se mostrar claramente e aí sim as coisas começam a tomar uma direção e prosperar. Um momento de sorte é parcerias e equilíbrio. Olha que beleza, parcerias e equilíbrio, tá? Muita coisa boa acontecendo. Você tendo discernimento, você vai poder se equilibrar, você vai poder ter as melhores parcerias, inclusive com relação a você mesmo. Ter parcerias, momento de boas parcerias não significa ser sócio de alguém ou coisa assim, não. Então, a parceria com você mesmo, o entendimento, o autoconhecimento com relação a você mesmo. Não há parceria melhor do que você se conscientizar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Afinal, é a sua vida e não do outro, ok? Então, isso tudo, essa incerteza se transforma em certeza através do discernimento, do entendimento e você passa a ter uma estrutura mais equilibrada, tá? Vamos ver o que que o cigano Iago. Vou pegar só cinco lâminas do baralho do Iago, casa, estrutura, estabilidade, o teu futuro aí, não, o teu, o que está na tua linha de destino aí pra muito rápido. É, futuro imediato também, mas na linha de destino, sem livre-arbítrio, linha de destino, tá? Estrutura, segurança, porto seguro, tudo isso aí está chegando pra você através do desenvolver da tua espiritualidade aí e do discernimento que você está tendo, né? Aqui fala do tanto do pensar, né? Dos pensamentos, você cuidando daquilo que você realmente quer. Fala de uma alma gêmea, você encontrando, através desse equilíbrio, dessa segurança, dessa parceria para contigo, compromisso para contigo mesmo, acaba atraindo aí a tua alma gêmea ou uma das tuas almas gêmeas que vem até você graças à tua fé, à tua confiança, né? No futuro melhor, e uma grande transformação acontece, então, na sua vida amorosa. Aqui me mostra, claro, a carta da transmutação, da transformação. Aqui ela vem jogada na nossa cara em forma da carta do caixão, né? A lâmina, a lâmina 8, que traz a transmutação de tudo na nossa vida. Olha que beleza, você nunca mais vai se sentir inseguro, incerto, porque você terá o equilíbrio através do discernimento e da transmutação que você está passando. Isso tudo vai te trazer paz, inclusive no amor. Se você achou que fechou com você, meus parabéns, deixa aí o teu comentário, comente o que você achou dessa tiragem. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Cigano Vladimir, qual é a complementação? Uma cigana ou um cigano que está pronto a tomar a melhor decisão da sua vida. De fechar um compromisso, de ter o discernimento, de decidir para si o que é melhor para si. Eu vejo você encontrando, após o discernimento, após o discernimento, finalmente estar nos próprios saltos, ou seja, empoderadíssimo, empoderadíssima, você encontra a tua verdadeira outra metade. Você estará pronto, porque você evoluiu, mesmo que você não tenha consciência, você aprendeu muita coisa com o passar do tempo. Eu vou trazer uma, além dos sete raios solares que tem ajudado muitas pessoas, eu vou trazer uma oração bem pequenininha, o primeiro link, né, para você fazer, que vai te ensinar você a realizar todos os teus sonhos, mas de uma forma tão suave, porque você já sabe o que você quer, ok? Dá uma olhada no primeiro link da descrição e também no segundo, que são os raios solares, tá? Aqui eu vejo que você já sofreu bastante, já se desgastou, já brigou, agora não. Agora é a hora de colher os bons frutos. As grandes novidades que chegam até você são de muita transmutação e transformação. Às vezes, nós não entendemos, mas quando nós oramos, o Pai Nosso, que a maioria de nós ora sempre, nós lá no final dissemos, livra-nos de todo o mal, amém. Livra-nos de todo o mal, amém. Então, a espiritualidade tira algumas pessoas, às vezes, do nosso caminho, pessoas que nós achávamos que eram fiéis a nós, como amigos, como ombro, enfim, ou até parceiros, né, e algo novo, muito bom, é colocado no lugar. Nós nunca ficamos, é como andar num trem, que estão, todos os bancos estão lotados. Alguém levanta, vai embora, um outro alguém vem e senta ao nosso lado. Assim é na vida, tá? Se você também gostou dessa tiragem, peço que deixe aí o teu comentário e o teu joinha ao Cigano Iago e ao Cigano Vlademiro. É tão bom, mas é tão bom abrir o vídeo e ver que você interagiu conosco, que você realmente deixou o vídeo rodar por um bom tempo. Muitos assistem do início até o final, sempre querendo aprender, estando evoluindo. Outros não têm tempo, assistem a parte que os interessa mais. Não tem problema. Mas quanto mais você deixar o vídeo rodar, melhor, mais nós seremos vistos e mais o YouTube vai estar aí divulgando o nosso trabalho, que é tão importante para a vida de tantas pessoas. Cigano Pablo, o segundo deck, a pé da Melissita. Obedeziana, que fala direito agora, você já aprendeu, né? Mas eu acho tanto da Melissita. Você está numa energia desenvolvendo cada vez mais a autoconfiança. Se você já foi insegura ou ainda é um pouco, saiba que a autoconfiança é o caminho do sucesso para você. O sexo oposto gosta de pessoas que têm aquele porte de... Não é de superioridade a questão. Porte de porto seguro. De ter certeza. Eu cheguei, estou aqui, nada me tira do chão. O outro lado admira isso. Já imaginou você ao lado de um homem ou de uma mulher que onde chega, chega no salto, na certeza, no sorriso e na simpatia, sem ficar tímido, sem nada? Pois é. Quer alguém assim para você? Transforme-se nessa pessoa. Vá agora, nesse momento. Pegue um espelho, mesmo que seja aquele do bolso da maquiagem, um espelho no banheiro, de onde você estiver. Olhe no espelho, foque nos seus olhos e diga. Nossa, hoje você está linda, como você tem atraído olhares. Diga tudo isso para você mesmo, olhando nos seus olhos. Crie a autoconfiança e a certeza para que você cada vez se torne mais sedutor. Não só no trabalho, mas nos negócios, no amor, em todos os setores. Porque as pessoas gostam de pessoas que chegam decididas. Tu já imaginou ir para uma entrevista de trabalho e a pessoa te pergunta, o que motivou você a trabalhar na nossa empresa? E você diz, bem, eu não sei, eu falo bem a verdade, eu não sei, eu tenho que pensar, eu não sei. Não, você tem que chegar e tem que saber convencer o cara lá do outro lado da mesa que você se sente apto a estar nesse lugar, porque você tem condições, experiência ou não, e aprender o trabalho em pouco tempo. Porque você é uma pessoa dedicada e no amor não é diferente. Você tem que chegar com autoconfiança, tendo a certeza que o outro vai gostar do teu cheiro, do teu cangotinho, do teu beijinho, do teu todo. Você é poderoso ou poderosa. Isso é muito importante. O momento espiritual diz que você cria a tua própria vida. Então, você está tendo a grande chave do livre-arbítrio. Todos os dias você pode escrever mais uma página da sua história. Seja criativo e escolha o caminho da felicidade. Você tem o livro-arbítrio para, nesse momento, escrever mais um capítulo do seu, da história do livro da sua vida. A vida é sua. Faça dela aquilo que te fizer sentir bem. E nada com autoconfiança. O teu momento de sorte diz assim. Isso faz parte da tua vida. Isso faz parte da vida. Aquilo que você tiver que enfrentar, você vai enfrentar. Você vai olhar para o espelho e dizer, eu faço parte disso tudo. Eu sou um pedacinho desse universo incrível que Deus me permitiu estar. Eu sou uma partícula de tudo isso. Eu sou a cópia, a semelhança de Deus. Eu sou uma pequena partícula do todo. Confie, você é muito importante em qualquer pedacinho onde você estiver. Porque você tem que estar ali, naquele exato momento, para que tudo ande e o mundo não descarrilhe. Mesmo que você, às vezes, pense, ninguém nem nota a minha falta. Não. Não. Se você está ali, é porque você é o pilar daquele momento, naquele local. Tenha certeza disso. Cachorro, urso. É, às vezes, a nossa outra metade não é bem como a gente imaginava. Tudo bem. Tem aquela cara de imperador, de imperatriz, satisfaz de um jeito, né? Mas também é orgulhosa, teimosa. Mas você é a outra metade e trará o equilíbrio para tudo isso. Você é uma pessoa de muita sorte. O teu momento é de muitas bênçãos. Eu vejo chegando até você uma mensagem que vai transformar a sua história. Saiba que você está subindo no salto nesse momento. Você está se empoderando. E isso fará com que você será uma grande vitoriosa, um grande vitorioso na tua missão nesta vida. O que você veio para cumprir? Qual é o teu contrato de vida? Então, às vezes, pode parecer difícil. Você pode dizer, sinto-me inútil. Não sirvo para nada. Não tenho ninguém. Ninguém me quer. Ninguém me ama. Socorro, meu Deus do céu. Não. Esse é o teu contrato. Em frente. Olhe de frente. Sabe quando um cachorro bravo late para você? E você se encolhe e fica com medo. Ele vai te morder. Assim é a vida. Então, olhe nos olhos dos impedimentos. Encare. Vá. Porque você, você é superior a tudo isso. Aqui está me dizendo, e as cartas não mentem. Você está, neste momento, se empoderando, sendo superior a qualquer fraqueza. Porque você tem autoconfiança. E eu confio em você. Está no seu destino. O que está no seu destino? A chegada de uma grande alma gêmea. Ela se sente atraída por essa pessoa forte que você é. Mas eu já tenho a minha alma gêmea. Eu quero aquela alma gêmea. Então, lute por ela. Empodere-se. Ame-se primeiro. Eu quero que, por maior que sejam as dificuldades, nós precisamos entender que nós, às vezes, temos que aceitar as pessoas como elas se apresentam. Às vezes, a nossa alma gêmea não é como nós imaginávamos. Mas ela vem para nos complementar. Afinal, esse urso aqui pode ser o teu grande imperador ali. A tua grande imperatriz. A tua alma gêmea. Estará de você um grande vencedor. Uma grande vencedora. Obstáculos, barreiras, carmas, todos temos que enfrentar. Mas o que conta é que você está num momento de muita sorte. Essa pessoa que talvez esteja um pouco atravessada, ainda se mostrará um grande amor na sua vida. E um dia, você vai agradecer a você mesma por ter se empoderado, por ter se valorizado. E você vai ver o quanto você vai, cada vez mais, chamar a atenção de pessoas. Porque você é muito, muito, muito lindo, linda, atraente, cheirosa ou cheiroso. Desculpa os meninos, mas eu sei que vocês estão aí. Você é muito importante. Você é o pilar do momento, no local exato onde você está. Ok? No teu destino imediato, no teu destino no amor, eu vejo uma grande chegada do Malmagena. Onde você será o alicerce de tudo isso. Para você que escolheu, o maravilhoso Cigano Ramírez. A tua energia do momento é das emoções. Jesus amado, sai de baixo. Uma hora tu está pegando fogo, tu olha se está rindo. Outra hora, ó, que se dane o mundo. Estou nem aí, estou tranquilo, estou na paz. Às vezes você tem sensação de medo. Mas o que conta é o sorriso no fim dessa história toda. Você observa, está de boa, sorria alegre e depois explode. Mantenha esse sorriso. Mantenha. Vale a pena. As emoções, elas são a pimenta do nosso arroz. Elas dão sabor à nossa vida. Ok? Momento. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. É por isso que você anda com a emoção a mil, né? Olha aqui. Você vai ter que enfrentar um grande amor que está chegando para você. Ai, que delícia. O Cupido atingiu o seu objetivo. Olha que chama mais linda aqui. Arcanjo Rafael. A chama verde. A cura. Quando você realmente for atingido por essa chama do amor, você vai entender que o que importa mesmo é ter encontrado a pessoa. Porque ela te transforma. Ela te dá vida. Ela te traz emoções. Ela te faz rir, chorar, cantar. Nossa Senhora. Ela te faz viver. Essa é a chegada do teu grande amor. O teu momento de sorte é compartilhe o seu conhecimento porque você vai ser abençoado. Aquilo que você aprende na vida, sabe? Não queira ser egoísta, segurar só para você. Passe o conhecimento para frente. Tenha uma palavra amiga com o próximo. Seja fiel companheiro da caminhada da sua vida. O que está no seu destino com a chegada desse grande amor que deve estar aí mexendo a mil com suas emoções? Se não está, está para chegar. Alguém sabe que carta é essa? Que lâmina é essa? Diz a seis. A estrela. A espiritualidade maior. O momento do encontro com a tua outra metade. Quando falamos de amor. Essa alma vem para te libertar, para te fazer feliz, para te fazer cantar e sorrir. Os pássaros, os jardins. Será um encontro que te fará muito feliz, muito bem. É um presente da espiritualidade para você. Uma surpresa. Algo tão bom, tão incrível está por acontecer na sua vida. que não vai ter nada mais forte que a tua felicidade. Para você, para que se livrar de vez desse desgaste, dessa tristeza. Eu vou trazer o benzimento. Aliás, para todos do canal, o benzimento na força dos quatro elementos é muito poderoso. Eu vou colocar aqui na descrição o link. Vou trazer o benzimento para acabar com isso, para que tudo isso possa dar lugar a tanta felicidade que está chegando para você. Você está a ponto de encontrar aquela pessoa que vai te fazer muito feliz. Talvez trazer de volta quem já te fez sofrer. Ou trazer para você alguém que lá numa outra vida se separou de maneira cruel e te deixou chorando. Não sabemos de que jeito. Fato é que a espiritualidade resolveu te presentear. O teu momento está chegando. Se é que já não chegou quando você ver este vídeo. É muito importante que você preste atenção. Porque você será confrontado com o teu verdadeiro amor nesses próximos períodos. Está no seu destino no amor. Vamos ver o que é que o cigano Vladimir quer lhe dizer. Comenta aí qual foi o deck que você escolheu. De onde você está me assistindo. Como foi que você chegou no canal. Eu quero saber tudo. Também vocês ficam sabendo tudo de mim, né? Agora eu quero saber um pouco de vocês. Vamos, vamos interagir aqui, tá? E o teu joinha, ó. É a resposta de que você gostou ou não do meu trabalho. Quando não deixa o joinha, eu interpreto que não gostou. Quem gosta, deixa um joinha, né? 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 A espiritualidade te presenteará com uma grande história de amor. Ai, que coisa mais linda. Alguém que você foi prometido ou se comprometeu em outra vida. Alguém que vem pra te libertar da dor do passado. Alguém que vem pra te fazer feliz os pássaros. Um encontro de muitas alegrias. Homem ou mulher que vem pra você. Vem pra transformar e acabar com toda a saudade. Com toda a tristeza. Com toda a solidão. Com todo... Tudo aquilo que te tem feito chorar. Será dissipado. Uma grande transformação vem até você. Olha o efeito sete raios solares aqui do canal. Talvez, se você quiser, eu nem tô fazendo, Cristal. Mas você está absorvendo a energia daqueles que fazem e estão aqui no canal. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Porque, ó, esteja preparado. Vem aí uma enxurrada de amor pra você. Muito amor na tua caminhada. E muita transformação. Você vai sentir saudades do tempo que você tinha saudades. Porque o que vem pra você é tão maior que vai tomar conta de qualquer situação negativa. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E eu te vejo daqui algumas horas num novo vídeo aqui no canal. Um short, alguma coisa, tá? Muito obrigada. Bye, bye. E amanhã tem vídeo de caita novamente. Ó. Já compartilhou? Já? Obrigada.